Gente, agora que horas são? Para meu óculos, hoje eu estou preciso trocar de lente. 12h56, tá? É a idade, é vaidade, vaidade. Bom, é o seguinte, eu já estou piadista, tá? Beleza. Acho que é Raquel aqui no estúdio. Gente, é o seguinte, numa época de crise financeira, como a que estamos enfrentando em todo o país, um dos desafios, claro, é o emprego, ou seja, se manter empregado. Isso não é verdade? Mas será que muitas pessoas que estão desempregadas, estão preparadas para entrarem novamente no mercado de trabalho? Nós vamos conversar sobre esse assunto com uma especialista no assunto, exatamente nesse tema, a Janaína Machado. Professora, satisfação conhecê-la. Bem-vinda ao Balanço Geral Sergipe. Muito obrigada, a satisfação é minha. Então, existe uma demanda, mas ao mesmo tempo a gente se pergunta, será que as pessoas estão buscando essa qualificação ou essa qualificação está disponível para essas pessoas? Pois é, existe aí uma situação bem complicada, né? Porque as pessoas precisam de qualificação para entrarem no mercado de trabalho, principalmente quem perdeu o emprego recentemente, né? E existe a dificuldade também da qualificação, né? De buscar essa qualificação. Da acessibilidade, né? Da acessibilidade, exatamente. Existem alguns cursos, sim, que são disponíveis para a população, mas que eles também não sanam a necessidade do mercado. Então, a pessoa realmente tem que desembolsar para buscar essa qualificação, senão fica mais difícil a entrar no mercado de trabalho. Você veja que situação, né? As pessoas, muitas vezes, são pegadas surpresas, por exemplo, saem do mercado de trabalho, são demitidas, precisam passar por uma atualização, não vou dizer nem reciclagem, tá, gente? Porque reciclagem só se recicla lixo, pelo amor de Deus. Uma atualização, e aí fica nesse dilema, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Só volta para o mercado de trabalho, se houver uma requalificação. Para ter uma requalificação, precisa, muitas vezes, investir. E para investir, precisa de dinheiro. Aí, muitas vezes, o dinheirinho que tem é para comer, manter as necessidades básicas da família. E aí? É esse o problema. Então, o que é que eu posso dar uma dica? Principalmente, o que o mercado pede é muita questão tecnológica, né? Por incrível que pareça, Excel, PowerPoint, internet, o mercado busca toda essa formação tecnológica para que possa a pessoa desenvolver um melhor trabalho. Então, o que é que eu aconselho? Tentar aprender, inclusive sozinho, né? Você ir lá na internet, buscar no Google, usar o Google para conhecimento. O YouTube, as ferramentas que estão disponíveis, né? Estão disponíveis. É mais difícil, é lógico, é muito mais fácil. A gente está acostumado a estudar com um tutor, que é o professor. Alguém que está ali orientando, né? Ser autodidato não é algo normal para a gente. Mas, num momento de crise, em que a gente não tem condições de pagar um curso, eu acho que é uma boa opção, né? Você ir lá no YouTube, buscar conhecimento. A gente tem vários canais para isso. E buscar aprender. Por quê? Porque na entrevista de emprego, isso vai ser cobrado. Como é que está? Você sabe fazer uma planilha em Excel? Se a pessoa disser não, ou se ela coloca para fazer um teste e tiver problema, com certeza não vai entrar. Agora, por outro lado, a senhora acha que o mercado de trabalho tem reconhecido essas pessoas que buscam essa requalificação? Sim, sim. De que forma? Isso eu vejo muito claro no NIT Carreiras. Eu vejo alunos com dificuldade de pagar a mensalidade e eu vejo eles, através do conhecimento que eles adquirem, as portas se abrindo. Por quê? Porque está mais qualificado. Então, o mercado reconhece, sim. A competitividade deveria ser um fator preponderante para que as pessoas pudessem sair dessa zona de conforto, muitas vezes? Sempre, sempre. As pessoas estão acostumadas com a zona de conforto. E eu digo o seguinte, para você sair da zona de conforto, o que é a zona? É a zona do treinamento, que é a qualificação que a gente está falando. As pessoas falam assim, volta para o ponto zero. Então, eu digo sempre, sai da zona de conforto, vai para que zona? A zona do treinamento, que é buscar exatamente essa qualificação. E onde se encontra nessa discussão toda a possibilidade de, de repente, mudar de profissão? Aquela profissão está desgostoso, não está rendendo mais, é preciso estar atento às novas profissões que estão por aí. E aí você pega, por exemplo, um homem ou uma mulher de meia idade, que o mercado por si só já é difícil para essas pessoas. Existe, de fato, esse preconceito, a gente tem que deixar as coisas muito bem claras. E aí você pega todo esse contexto, nesse bojo inteiro, e é com a perspectiva de mudar de profissão. Se reinventar. Se reinventar não é fácil, porque sai da zona de conforto. E mudar de profissão, de agora em diante, vai ser extremamente comum, porque nós estamos vivendo mais. Se nós estamos vivendo mais, a gente vai ter que se reinventar muito mais para se adaptar às novas necessidades da sociedade. É verdade. E serão essas novas profissões. É verdade. As pessoas me perguntam quais serão as novas profissões que irão ser um sucesso daqui a 10 anos. Talvez elas ainda não estejam nos bancos das universidades. Correto. Olha, esse é um assunto que eu ficava aqui, acho que amanhã inteira, tarde inteira, para a gente conversar. Eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no Balanço. Volte mais vezes, tá bom? E olha, coragem e ousadia acima de tudo, não é verdade? Com certeza. Grande abraço. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Abraço, Raquelzinho, também. Obrigado aí pela pauta. Um beijo para você.